Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura atemporal para o amor, para o signo de Libra. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Libra e o amor. Aqui tem algo se resolvendo. A necessidade de vocês enxergarem as coisas de uma outra maneira e sair da zona de conforto, tá? Ter uma atitude diferente, uma ação diferente, pensar diferente. Gente, sair da zona de conforto. Nossa, tem muita gente, principalmente quando isso realmente atinge a pessoa em si, a mensagem, tá? Se sente ofendido e ofendida. Sair da zona de conforto, gente, não quer dizer que você está sentado lá, né? Poderia falar palavras feias, mas enfim. Esperando que algo aconteça, né? Sair da zona de conforto é parar de fazer as mesmas coisas, começar a fazer coisas diferentes, aceitar o diferente, tomar atitudes, ter ação, movimento. A mãe curandeira, honre o seu conhecimento interior. Tudo o que vocês aprenderam, né? O que vocês passaram, bom ou ruim, é conhecimento. Faz parte de vocês. Tornou quem vocês são hoje. Todas as experiências e tudo mais. A gente sempre fala, ah, se eu não tivesse passado por isso, minha vida seria diferente. Óbvio que seria, gente. Só que você não seria quem você é hoje, né? E se você acha que quem você é não é quem você... Não sei se vocês conseguem entender. Se quem vocês são agora não é quem você desejaria ser, então começa a sair da zona de conforto aqui. Começa a agir. Começa a fazer com que agora, o seu agora, seja diferente. Para o seu futuro ser diferente. Isso é sair da zona de conforto. É hora de sair da zona de conforto. Um resultado positivo para todos é previsto, tá? Algo aí chegando, tendo um resultado, um resultado positivo para todo mundo. E mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Talvez aqui vocês estivessem, não é só se escondendo, tá? Talvez agindo de acordo com quem vocês não são, né? Com a sua verdade. Libra. Curando problemas familiares, a sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa seus pais. E não são só os pais, pai e mãe, né? Fala da ancestralidade, né? De pessoas próximas, enfim. A família é o perdão, tá? Ah, é muito fácil falar. Gente, todo mundo sabe que o perdão é um negócio muito difícil. Se fosse muito fácil, não seria nem tão explorado assim. Não existiria tantas ferramentas, tanto mantra, tanta oração para perdão. Mas o perdão é necessário porque é algo que é só você quem sente. A dor, amarga o ressentimento. É um peso que é só seu. O outro não sente nada. É algo que você carrega. Que você tem que começar a dar o primeiro passo pra começar, gente. Não é de um dia pro outro. Pra começar a entender o perdão. E começar a se libertar. A liberar tudo que tá negativo dentro de vocês. Pra que vocês consigam prosseguir. Com mais leveza. Confiar em uma situação que exige que você tenha fé. Não sei que situação é essa. Mas confiem e acreditem, tá? Tenham fé. Ame-se primeiro. Seu respeito próprio te torna mais romântico e mais atraente. Mais romântico. Mais atraente romanticamente. É o amor próprio, né, gente? Uma pessoa que se valoriza, que se ama, que se prioriza, ela realmente se torna mais atraente. Né? As pessoas sentem. Eu sempre falo isso, que quando você tá, enfim, né, disponível, enfim, ou quando você quer algo, né, quando alguém te interessa e tudo mais, ou quando você tá num ambiente onde tem pessoas, bastante gente interessante, pessoas que podem ser, né, alguém potencial, né, na sua vida, alguém romântico. Eu tô falando amor romântico. As pessoas se atraem pela sua energia, tá? Vocês podem estar, nossa, lindos, maravilhosos, bem vestidos, mas, bem vestidos, mas, as pessoas olham e notam o primeiro impacto, o magnetismo, é a energia. Tá? Você pode estar lindo, mas, ou linda, você chega perto, você abriu a boca, se tiver com a energia baixa, com uma pessoa muito negativa, ali já murchou. Ali você já afastou todo mundo. Então, cuidado com isso, tá? Se amem, se priorizem, realmente se coloquem em primeiro lugar. Libra e o amor. Eita, a imperatriz atrás tem o ar de copas, tá, gente? Um novo ciclo aí. Um novo ciclo de fertilidade, de abundância, de colheita, tá? Mas é um novo ciclo depois de uma longa espera. Não sei o que que você estava esperando, se é isso, essa situação se resolver. Cinco de copas, resolvendo o assunto pendente, tá? Parando de ficar se culpando, se lamentando, remoendo o passado. E agora, resolvendo isso e deixando isso no passado. Cinco de ouros. Vocês se sentindo sozinhos e sozinhas, tá? O cinco de ouros, a gente tá falando de amor, fala de carência. E não é o amor só romântico, é em todos os sentidos, tá? Então, fala de se sentir carente. Sabe quando a gente precisa de um abraço? Sabe? Alguém, não alguém pra te julgar. Alguém que olha pra você, que te escuta. E, assim, tá ali com você. Independente do que seja, se aquilo que você esteja falando, você acha que seja bobagem. Enfim, é isso, sabe? É ter alguém. Não importa se é um amigo ou uma amiga, um amor romântico, né? Um namorado, enfim. Alguém junto com vocês, tá? E vocês aqui não estão se sentindo só carentes romanticamente, né? Precisando de um amor mesmo. Tô falando aqui de carência no geral. De precisando de um abraço mesmo. Dez de espadas. Virando as costas e finalizando algo. Onde tinha muita dor, sofrimento, onde vocês se sentiam fracassados e fracassados. Outras pessoas, né? Outra pessoa fazia com que vocês se sentissem assim. Um fracasso. Sabe? Nada dá certo. Tudo que eu faço é errado, tá errado. E aqui não é assim. E você consegue deixar tudo isso no passado. É óbvio. Esse cinco de ouro, os tantos cinco de copas também, fala de momentos, tá? Pode ir e voltar, sei lá. Mas aqui vocês deixam essa situação pra trás e aqui tem a finalização. Três de copas. Vocês agradecendo aqui a espiritualidade. Fala muito de ajuda, de companheiros, companheiras, amigos, amigas, família, enfim. Porque aqui vocês estão celebrando algo. O Eremita. De novo a solidão aqui, tá? Não sei se são vocês afastados de... Assim... Não é só do mundo, tá? É afastados procurando se interiorizar. Buscar a conexão seu ao superior, né? De se entender. Buscar entendimento aqui. Rainha de espadas. Muito racionais. Olhando pro futuro. E buscando estratégias. Pensando no que fazer, como fazer. Quais os passos que vocês têm que dar. Aqui vocês finalizam. Deixam algo pra trás. E mostra vocês muito focados e focadas no futuro. Tá? Assim... Vou tentar ser muito racional. Vou tentar ser muito imparcial. Pra que eu não sofra tudo de novo. Seis de copas. Deixando realmente muita coisa no passado. Sete de paus. Criando esse escudo aqui, ó. Pra se defender e se proteger. É o escudo de todos os sentidos, tá gente? Mas principalmente energético. Vocês buscando aqui... É... Se fortalecer. Tá? Emocionalmente. Espiritualmente. Dois de ouros. Buscando se equilibrar. O seu equilíbrio. A sua estrutura. Buscando se estruturar. Porque assim, gente. Não é só o material. É em todos os sentidos. A gente pode ir trabalhando. Mas se a gente tiver um bagaço emocionalmente. Parece que nada rende. Parece que tudo começa a dar errado, né? E aqui, ó. O nove de ouros. Que fala de realização financeira, profissional, material. Mas fala de você se realizar. E de independência. Aqui eu tô falando pra gente... Assim, eu sei que tem gente que depois vem no comentário e fala... Ah, você não falou de quem tá solteiro, solteira. Gente, aqui eu tô falando de pessoas que finalizaram uma situação, né? Onde tudo aqui mostra solidão, né? E assim, vocês se sentindo... Como eu vou falar? Muito inferiores. Alguns até se denegrindo aqui. Porque assim... Foi uma situação tão pesada. Onde vocês até acreditaram... Que realmente vocês são assim. Vocês não são. Tá? É um momento realmente de vocês estarem racionais, tá? Não adianta falar... Ó, muda, tá? Realmente vocês têm que elevar a vibração. Mas aqui vocês muito racionais. Vocês deixando tudo. O que magoou vocês. O que feriu vocês pra trás. E agora vocês aqui buscando a sua independência. Gente, o nove de ouros fala de estar solteiro ou solteira de novo, tá? Então aqui vocês vêm de um compromisso. Ou finalizaram o compromisso. E agora vocês têm que começar a se liberar. A se libertar. A se curar de tudo isso que tava ruim na sua vida. Eu sei que muita gente ainda tá vivendo esse momento. Mas aqui, por isso que fala. É hora de você sair da zona de conforto. Tá na hora. Tudo que vocês aprenderam. Todo esse conhecimento é pra ser honrado. Porque faz de vocês quem vocês são hoje. As de copas. Gente. De paus. Um início apaixonante. De muitas coisas vibrantes, tá? Onde vão preencher sua alma. Mas o as de paus fala da grande oportunidade de coisas novas. Das oportunidades que vão aparecer na sua vida. Dois de copas. Eita, gente. Eita, Libra. Não tava esperando isso aqui, não. Cavaleiro de espadas. Ah, de ouro. Ah, de paus e ah, de ouro. E o enforcado. Deixa eu abrir mais uma pra ver. Ah, estrela. Gente, depois dessa situação aqui, vocês estão racionais. Eu não tô esperando isso aqui. Gente, isso aqui, tá? Que eu tô falando. É um dois de copas e um as de paus. O início de uma paixão. Você se apaixonando. Ou começando um romance. Ou ficando interessados e interessados em alguém. Aqui é o início de um romance. De uma paixão. Eita, gente. E o enforcado fala aqui, ó. Vocês saindo da estagnação. Busque olhar diferente pra situações. Por isso que aqui traz um novo ciclo de algo esperado. E o as de copas aqui, né, gente? Que eu tinha dito. O início realmente de um romance. Gente, vocês saem de uma situação. E já praticamente tropecem em outra. Ó, vocês saem de uma solidão. Posso estar falando realmente aqui. Não só pra quem estava em relacionamento. Mas pra quem estava literalmente sozinho e sozinha, tá? Sabe quando você tá há muito tempo. Que você fala assim, nossa, ninguém nunca mais vai pensar na minha vida. Não é possível. Aqui o que termina. Esse 10 de espadas. O que finaliza é esse período de solidão. É quando vocês resolvem, vocês conseguem deixar o passado no passado. Seja lá qual for. E vocês começam aqui um romance. Uma paixão. Algo que vocês pediram muito nas suas orações. Porque a gente pede, sim. A gente veio pra ser feliz. A gente quer ser feliz. A estrela fala da sua conexão com a espiritualidade. Das suas orações. Sendo ouvidas. Um novo ciclo. Algo que vocês estavam esperando. Porque aqui a gravidez, ela fala de algo nascendo. Começando. E o início. De um romance. De um amor. Gente, Libra. Tem um 3 de ouros, tá? Que fala das oportunidades. De agarrar as oportunidades. Pode falar de de repente, tá? Algum grupo. Não sei. Conhecer essa pessoa através de amigos, amigas. Enfim. De um grupo. Gente. Af, Libra. Af, af. Vocês saem aqui, sabe assim. De um total, assim. Como eu vou falar. De uma total solidão. De descrença no amor. Pra algo aqui que vai começar. Ó, o cão. Que fala de pessoas e amigos, amigas. Não sei. O livro. Saber de algo. Revelações. Pode falar de estudo, tá? Também. A estrela de novo. Fé, né, gente? Acreditar. Confiar. Mas aqui é a espiritualidade. Eu acho que trazendo alguma coisa. Ou te mostrando alguma coisa. Saindo da estagnação. Gente. Renascimento. Grande transformação aí. Alguns obstáculos. Mas tudo é passageiro, tá, gente? Mensageiro. Pode falar de alguém chegando. Pode ser a pessoa, a mensagem. Algo chegando na sua vida. Ah, a cigana aqui. Ela tá segurando a carta da carta. Uma oportunidade. Algo. Uma porta se abrindo. Algo que vai acontecer. É a oportunidade. Saindo dessa torre aqui, ó. A lua que fala de medo. Fala de ilusão. Vocês saindo. Gente, pra algumas pessoas eu posso falar claramente que vocês estão saindo. Sabe quando a gente fica só sonhando e se iludindo com algo porque nada acontece? E, enfim. Vocês saindo das ilusões aqui. Saindo do mental, sabe? Do ficar pensando, desejando. E agora, realizando. O navio. Pode falar de uma viagem, tá? Cada um vai ficar com que ressoar. Pode falar de uma mudança. Vocês se mudando. Uma pessoa se mudando pra perto. Mas vocês... Uma mudança acontecendo na sua vida. Algo que vai movimentar. Que vai trazer mudanças. Gente! Vibra do céu! Que bafão! Né? Olha. De verdade. Os dias de solidão estão contados, tá? Tá vindo aí pra vocês um romance, uma paixão. Um amor. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.